Alex, primeiramente parabéns, são várias emoções aí, deve estar passando por sua cabeça agora, passa para a rede mais ou menos aí o que você está sentindo. Bom, grande emoção, vou repetir o que eu venho falando, muitas pessoas acham que são três lutas, um ano, mas para mim não, para mim são 14 anos, muita dedicação, muita disciplina e hoje, pô, estou aqui, campeão do mundo, campeão do UFC e estou muito feliz com isso. Muito movimento, muito movimentada e fala para a gente aí que você foi para o último round aí e perdeu nos rounds. Bom, eu sabia que era uma luta dura, a gente está falando do campeão, do ex-campeão, um cara que estava batendo em todo mundo e eu sabia o que eu tinha pela frente e foi o que eu imaginei, o que eu imaginava, uma luta dura, de porrada ali. Eu tinha a minha estratégia que eu estava tentando aplicar ali, mas estava muito difícil e foi desenrolando os rounds ali, quando chegou no último round ali, pô, meus corners, o Glover chegou e falou, cara, você tem que ir para dentro agora, esquece tudo e é agora, eu falei, então beleza, eu falei assim, eu vou ter que nocautear, ele falou, você tem que nocautear, eu falei, então vamos para dentro.